Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR. As agências da Caixa abriram mais cedo nesta segunda-feira para saques de contas inativas do FGTS. No sábado, as agências também funcionaram. Tudo para facilitar a vida dos trabalhadores que tinham dinheiro a sacar. O saque da última etapa das contas inativas do FGTS movimentou as agências da Caixa. E junto com o dinheiro, as pessoas saem daqui cheias de planos. Pagar conta, ver se sobra um dinheirinho para guardar para as férias, né? Aqui está as contas. Tentando juntar para trocar o carro. Materiais para reforma. Cimenta, tinta, areia. Os trabalhadores nascidos em dezembro já podem sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Os valores vão estar disponíveis até o dia 31 de julho. A expectativa é que 2,5 milhões de brasileiros compareçam às agências da Caixa Econômica Federal. Nesta etapa, devem ser liberados 3,5 bilhões de reais. Até junho, já foram pagos quase 40 bilhões de reais relativos às contas inativas do FGTS. Cerca de 22,5 milhões de pessoas já foram beneficiadas. Isso representa 95,8% do total previsto pelo governo. O prazo para todos os trabalhadores acaba no dia 31 de julho. Quem não sacar, não perde o dinheiro. Ele continua na conta do trabalhador, mas só vai poder ser retirado nos casos previstos na lei. O vice-presidente de tecnologia da Caixa, José Irado, considerou que a ação foi um sucesso e que contribuiu muito para a economia brasileira. Os resultados na economia são visíveis. Houve uma melhora e essa melhora se traduz em uma parte desse dinheiro do FGTS que ingressou na economia. O Programa Nacional de Alimentação Escolar atende mais de 150 mil escolas e cerca de 40 milhões de estudantes em todo o país. Só neste ano vão ser investidos mais de 4 bilhões de reais no programa. E para valorizar o trabalho das merendeiras, estão abertas até esta quarta-feira as inscrições para o concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. Nesta escola de Brasília, uma das atividades dos alunos foi dança junina. E para repor tanta energia gasta com as brincadeiras, é só mesmo um lanche especial preparado pelas merendeiras Maria e Verônica. A criançada aprova o cardápio. Qual é o que você está achando do lanche? Muito bom. Eu gosto muito do arroz doce daqui, é feito com muito amor. Um dia eu comi uma canjica que estava delicioso. As merendeiras dão a receita para que a refeição caia no gosto dos alunos. É amor, é muito amor. A gente faz com amor, como se estivesse cozinhando na nossa casa, para nossos filhos. E assim, o cardápio vem da secretaria, mas a gente sempre acrescenta um tempero a mais, para ficar mais saboroso. Todo dia é um arroz, uma salada, um feijão, uma carne, outro dia uma galinhada, outro dia é um baião de dois, o lanche a gente faz arroz doce. E as merendeiras de escolas públicas de educação básica de todo o país vão ter a oportunidade de apresentarem suas receitas em um concurso nacional promovido pelo Ministério da Educação. Entre os prêmios estão dinheiro, cursos e viagens internacionais. O objetivo do concurso é fomentar, é valorizar o papel das merendeiras e merendeiros que atuam na execução do PNAE. Para participar do concurso, as merendeiras precisam estar devidamente regularizadas, junto à sua escola. Qualquer merendeira ou merendeiro de qualquer escola pública de educação básica do Brasil pode participar. Para isso, basta acessar o nosso site, melhoresreceitas.mec.gov.br e a merendeira precisa então entrar com seu CPF e o código INEP da escola. A escola precisa estar devidamente regularizada junto ao censo escolar do governo federal. Vão ser selecionadas as receitas mais caprichadas de cada região. Para chegar com chances de vitória, uma das dicas é usar alimentos locais, produzidos pela agricultura familiar. Todas as merendeiras que passarem da primeira fase vão ganhar certificado de participação. Vai avaliar desde o sabor dessa receita, a participação, a inclusão de alimentos regionais que caracterizem a cultura local daquela região em que a escola está localizada. É importante dizer que as merendeiras devem sempre considerar os alimentos produzidos localmente, porque uma das nossas diretrizes na alimentação escolar são exatamente os alimentos produzidos pelo pequeno agricultor, pelo agricultor familiar. O presidente Michel Temer já está em Brasília. Ele chegou de Hamburgo, na Alemanha, no sábado, onde participou da cúpula do G20 e da reunião do BRICS. O nosso enviado especial, João Pedro Neto, acompanhou. O presidente Michel Temer participou de mais uma sessão de trabalho no último dia de reuniões de cúpula do G20. Ao lado dos líderes das maiores economias globais, acompanhou as discussões sobre temas como parceria com a África, migração e saúde. No encontro, Michel Temer foi cumprimentado pelo presidente americano, Donald Trump, que elogiou o desempenho da economia brasileira e disse que o Brasil está indo muito bem. Michel Temer também sugeriu a Trump aproximar empresários brasileiros e americanos para gerar novos negócios e disse que o colega gostou da ideia. Ainda em Hamburgo, antes de retornar ao Brasil, o presidente afirmou que vai continuar trabalhando em prol do país, fazendo a economia crescer como já está crescendo, ele disse. O ministro da Fazenda, que acompanhou Michel Temer na viagem à Alemanha, também falou que a economia brasileira está em trajetória de recuperação. Henrique Meirelles disse ainda que esse caminho de crescimento que está sendo construído vai perdurar pelos próximos anos. A economia brasileira já está em trajetória de recuperação. Nós já estamos criando empregos em termos líquidos, o que significa já uma estabilização no desemprego que deve começar a cair a partir agora do início do segundo semestre. Nós temos um ganho da renda, a inflação caindo para patamares historicamente baixos. Isso gera ganho de poder de compra na população. Isto é um mérito deste governo, isto é um mérito do presidente Temer, é um mérito da equipe que ele escolheu e de que está tocando essas reformas e que tem todo o apoio. A nossa avaliação é que o presidente Temer continua, que esse governo continua, a equipe econômica está junto, foi escolhida por ele e vai continuar. E esta trajetória de recuperação da economia é um fato consolidado e que irá em frente. Portanto, nós gostaríamos de transmitir às pessoas, consumidores, agentes econômicos uma mensagem de que podem continuar investindo, podem continuar consumindo, que o país vai manter essa trajetória de crescimento. De Hamburgo, na Alemanha, João Pedro Neto para a TVNBR. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.